Olá a todos vocês! Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo. Eu estava até pensando em não fazer porque é o seguinte. Novamente algumas pessoas entraram naquela questão de nomes e o que eu mais tenho publicado aí no meu canal do YouTube, até mesmo no meu site, é justamente questões referentes a nomes. Qual o nome do pai, qual o nome do filho. Tanto que eu até procurei fazer um livro realmente para explicar essa questão do tetagrama, qual a pronúncia correta dentro do palio hebraico, lá no hebraico arcaico, etc e tal. Bom, aí algumas pessoas dizem, ah, mas porque no hebraico existe a consulta de jota. Sobre tudo isso eu já tenho explicado no livro, eu tenho vídeos no YouTube e tenho também no meu site aí, só você entrar no www.professorfábio.com.br Lembrando que eu coloquei valores reduzidos nos meus produtos, né? Black Friday agora estourou, também coloquei. Então o curso dá valores promocionais, DVDs também, valores promocionais, enfim, uma série de material que você pode fazer a aquisição. Aí algumas pessoas colocaram que é o seguinte, eu coloquei duas questões que as pessoas colocam. Primeiro, nome próprio não pode ser traduzido, essa é a primeira questão. Segunda questão, o nome próprio pode ser mudado para outro, ou seja, se meu nome é Fábio, mas se meu nome é Fábio, pode ser mudado para outro nome? Essa é a questão. Porque as pessoas dizem, não, porque o seu nome é Fábio, se vai para Israel vai ser Fábio, se você for para o Japão vai ser Fábio, para onde você for vai ser aquele nome. É isso que as pessoas querem se aventrar e se apegar. E se o nome de Deus é isso, então por que mudar? Se o nome, Yeshua, Yahushu, o que seja, é isso porque colocaram Jesus. É oportunizado. É isso que as pessoas querem se apegar, que isso eu chamo de famosa picuinha. E isso é picuinha. Como se o mundo vai mudar, alguma coisa vai acontecer no mundo, porque a pessoa mudou o nome de X pessoa. Bom, a questão é a seguinte, pode, não pode, existe, não existe, nome próprio se traduz? O que é traduzir? Traduzir é dar o significado do nome, não é transinteração, que é o que eu provei, que algumas pessoas não sabem, a diferença entre traduzir, transinterar, parafrasear, etc. Então, a primeira questão é, o nome próprio se traduz? Bom, se não se traduz, então algumas pessoas vão ter que pegar algumas passagens da Bíblia e jogar fora. Por quê? Bom, nós temos aqui no texto de Atos 4, 36, que diz o seguinte, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, vem, que traduzido é? Filho da Consolação. Então, se o nome não pode ser traduzido, então essa passagem de Atos 4, 36, tem que ser rasgada, porque ele tem a tradução do nome, a tradução do quê? A tradução do nome Barnabé. Aí nós temos lá Mateus 1, 23, porque diz lá, este abismo, você verá, derá-lo de um filho, e ele será chamado pelo nome de Immanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, se não pode traduzir, ele joga fora também. Aí nós temos Atos 9, 36, que diz, e avinjou para uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, como alguns queiram, que traduzido, se desdota também, pode jogar essa passagem de fora, se não pode traduzir, tem um monte de nome aqui traduzido, que está na Bíblia dos senhores. Aí nós temos Marcos 3, 17, que diz o seguinte, Tiago, filho de Zebedeo e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Barnabé, que significa filhos do Trombone. Então, gente, é o seguinte, essas passagens você pode jogar fora. Agora vamos ver, nome próprio pode ser mudado, agora não é mais traduzido, agora é mudado. Eu me chamo Fábio, eu posso mudar meu nome para Marcos, para João, para um outro nome que não seja Fábio? Pode ou não pode? Vamos ver na Bíblia se pode, então? Diz o seguinte, vamos lá, números 13, 16, algumas pessoas pensam o nome de Josué, era Josué, mas não era Josué. Vamos lá, então, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a expiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nú, Moisés chamou de Josué. O nome dele não era Josué, era Oséias. Aí Moisés foi e mudou o nome, mudou o nome. Agora para Josué, então, mudou o nome. Mas algumas pessoas dizem que nome, se o nome não pode ser traduzido, quanto mais mudado, então, o nome dele. E Moisés mudou. E agora? O que fazer? Ah, o que fazer? Ah, pega essa passagem e joga fora. Bom, Gênesis 32, 28, diz o seguinte, Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó. Mas, ah, pronto, o nome dele era Jacó. Agora Deus chega, não, não vai ser mais Jacó. Agora vai ser Israel. E aí? O nome não pode ser mudado, mas foi mudado. Que prerrogativas são essas, então? Então, se se deve, então, Deus está de brincadeira. Deus vai lá, permite, vamos colocar essa linguagem que alguns queiram colocar, vamos espiritualizar com muitos queiram espiritualizar. Então, Deus permite que os pais coloquem o nome do filho de Jacó. Aí o próprio Deus vai lá, desonra, desonra os pais e muda o nome do personagem. Que maravilha isso aí também. Isso é a Bíblia, senhores. Então, os senhores se apegam a essas picuinhas que eu denomino e chamo também, né? Bom, nós temos aqui também João 1, 42, diz assim, ó. E levou a Jesus. E o meu nome de Jesus para ele disse, Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Pronto. Você já não vai ser mais chamado de Simão. Agora vai ser Cefas. Que maravilha, né? O nome dele era Simão. Mas Jesus, acho que não achou muito bom Simão, ele colocou de Cefas. Pronto. Mudou o nome. O nome original era Simão. Mas Jesus achou por bem mudar para Cefas. E aí ficou. Aí nós temos Marcos 3, 17, que diz também. Tiago, filho de Zebedeu, é João, irmão de Tiago, aos quais fomos o nome de Boanefus. Pronto. Pois o nome de Boanefus. Então, você não vai ser mais chamado nem de Tiago, e você nem de João. Vocês agora vão ser chamados de Boanefus. Quem? Os dois. Ai, que maravilha. Bom, aí nós temos também, na passagem de João, 21, 2, que diz o seguinte. Estavam junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Opa! O nome dele não era Tomé, era Dídimo. Só que depois mudaram de Dídimo para Tomé. Mas diz que o nome não pode ser mudado, mas foi mudado também. E para encerrar, se vocês não sabem, não era antigamente Exaú, não era Exaú. Ficou, mudou também. Portanto, Exaú habituou na montanha de Seir, Exaú é Édão. Ou seja, o nome dele era Exaú. Depois mudaram para Édão. Aí que você tem Exaú e Édão. E agora, comigo fica com Exaú e com Édão. Bom, gente, é o seguinte, aqui estão alguns nomes, justamente porque as pessoas se apegam a essas picuinhas. Nome próprio não se traduz, nome próprio não pode ser mudado. E a Bíblia está repleta dessas questões de nomes próprios sendo traduzidos e nomes próprios que foram mudados, alterados, etc e tal. Sem falar de Saulo, que foi para Paulo. E assim sucessivamente. E agora, como fica? Onde está a preservação que os filhos querem colocar? A preservação divina ou lá o que seja. Então, senhores, se preocupe muito mais na essência do ser, do ser da pessoa, na essência da pessoa, apenas do que essas questões de nomenclaturas, de terminações e terminologias de nomes, que para isso nada serve. Ainda tem o livro da Pocahine que diz que o seu nome vai ser mudado para um novo nome aí. Então, se você tem um nome aqui, se lá em cima você terá um novo nome. Diz que o nome do Salvador também teve um novo nome. Se é novo o nome, ele é um nome antigo, né? E agora, como fica a situação? Então, se o nome é tão santo, tão sagrado, então por que mudá-lo? E aí, se o nome é sagrado, então o próprio Deus mudou o nome de várias pessoas. Isso que eu não estou falando. de Daniel, que foi mudado, de José do Egito, que foi mudado para Safaná, de Paneá, sem falar de Sadrach, Bezaca, Bidemê, que os seus nomes foram mudados, ou seja, sem falar de Salomão, que o seu nome era outro também. Então, existem vários personagens na Bíblia, os quais os seus nomes foram alterados da sua originalidade. Belezinha? Então, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal do YouTube, curta a minha fanpage aí no Facebook e não se esqueça de entrar no meu site e ver os valores promocionais dos materiais que estão em promoção de final de ano. Tá certo? Sucesso a todos vocês. Até a próxima.